Ação! Ação! Te virei, mano! Eu sei que eu não devia ainda, é cedo, mas é tarde demais Acelerando, decolando, viajando, o mundo ficou pra trás Você liga e eu atendo, mas já não consigo sequer pensar Então desliga o telefone, jurando que vai me matar Você sabe meio ou... Meio Porque o mundo é chato demais, é aqui? Ação!